O Jardim Sacaído em Mojiguassu não é mais promessa, já é realidade! As obras de infraestrutura estão super aceleradas, com redes de captação de água de chuva, água potável e esgoto. Guias e sarjetas prontas e o asfalto e iluminação em obras, para que muito em breve você possa construir a casa dos seus sonhos. Ah, e as condições de pagamento estão bem legais. A entrada é bem pequena e você pode pagar em até 4 parcelas. O financiamento é direto com a construtora, rapidinho, sem burocracia e em até 150 prestações, com parcelinhas a partir de R$ 753,48 mensais. E aí, gostou? Então venha conhecer o Jardim Sacaída, o novo bairro de Mojiguassu, é pertinho de tudo. Fale com uma imobiliária parceira ou acesse o site jardinsacaída.com.br. Esperamos você!